Bom galera, a galera do Caribe Brasil, estamos aqui com Laila, ela vai estudar na Argentina, ela é uma milagrense, vou falar para ela como é que ela conquistou, que é um sonho de todo mundo, estudar na Argentina. Laila, como é que você conseguiu? Primeiramente, a gente sempre que é estudante, tem aquele receio de que a partir do terceiro ano a gente precisa pensar na faculdade que deve fazer, porque a gente já está ali com portas abertas. E eu sempre vi assim, estudar fora como uma oportunidade que muita gente não pensa aqui, sendo que é uma oportunidade boa também. Então, eu até fiz a inscrição de SISU, o ENEM aqui do Brasil, passei em outras faculdades como Engenharia Civil, Gastronomia e Nutrição, porém o meu interesse é medicina. Aí eu procurei além, encontrei um grupo de argentinos, ou grupo de brasileiros que vão para a Argentina, e a partir da vez eu me aprofundei e vi que as universidades públicas de Rosário estão entre uma das melhores da América Latina. Aquilo me interessou e eu segui para ver como funcionava aquilo. Aí como é que você encontrou esse grupo? Pesquisando na internet, porque eu sempre tenho interesse de ver coisas de outros países, interesses, povos, culturas. Sou uma pessoa que gosta muito de estar informada o tempo todo. Aí encontrei um grupo por acaso no Facebook e fui atrás de descobrir mais como era isso, e eu me deparei que tem gente que realmente vai para a Argentina, se forma lá, vem para cá, faz o revalido e continua trabalhando no Brasil, sendo que lá as faculdades são públicas. E não tem a ideia, é literizada no Brasil, que é apenas pessoas de família rica ou que passam anos fazendo cursinho que podem cursar medicina. Muita gente fica trabalhando na construção financeira, né? É, com certeza. Daqui para a Argentina é muito grande. É, muitos gastos, muitos gastos, porém eu acredito que seja um investimento a longo prazo para o que eu vou estudar. Então eu ingresso numa universidade pública, eu posso fazer seis anos e arcar apenas com o aluguel, que é a moradia, que é o mais caro, querendo ou não, o custo de vida e apenas a passagem para me dirigir até a escola, querendo focar totalmente nos meus estudos. Eu vi tuas comentar lá, vi umas pessoas dizendo, é caro, é caro, é entrar na faculdade, é caro? Foi caro? Mesmo assim recebendo essa... É, mesmo recebendo essa grande ajuda, você tem que fazer o seu investimento, é um pouco caro ao início, sejamos sinceros, porque você está se mudando para outro país. Você vai morar lá? É, eu vou ficar lá, pedir a residência dos seis anos. Então é um pouco caro se mudar, porque você tem que agarrar com passagem, pagar assessoria para fazer a tradução, juramentar dos seus documentos... Mas você sabe um pouco espanhol, não sabe? Sei, sei sim. Estou estudando também, além de eu já ter um conhecimento básico para fazer uma prova de profissional em espanhol, que é necessário assim que você chega na UNR. Legal, Gabi. Obrigada. Aqui, ó, aqui é a faculdade, né? Como é o nome da faculdade? É a Universidade Nacional de Rosário. Universidade, né? É na Rosário, né? É na Rosário, na Rosário, Argentina. Exatamente. Aí, essa aqui é a faculdade de Medicina, tem outras faculdades lá. Universidades, na verdade. Que é de Direito, Administração, Nutrição... Tem várias faculdades e universidades. E, aliás, é até mais barato você pagar a mensagem de uma faculdade privada do que você querer estudar no Acre Pública no Brasil. Então, o que é isso? O que passa na sua cabeça quando realiza esses sonhos aí? Dá um passo no filme, né? É, um filme enorme. É, e eu acho que eu sempre vou agradecer por ter a determinação. E muita gente dizer que eu penso fora da caixa. Porque meus professores sempre disseram, essa menina tem um pensamento... Penso muito além do que uma pessoa que só quer receber milagres. Eu penso muito no meu futuro, que eu vou alcançar grandes coisas. É bom que você é uma pessoa humilde também, né? Graças a Deus. E aprendi... No vídeo você fala as pessoas que te ajudaram, né? Aquele vídeo que você postou no Instagram. Sim, gostei do vídeo no Instagram. Assim, eu falo muito da minha mãe, porque ela é o Alicerce. Ela é a pessoa que mais me apoia em qualquer decisão pra ir. Só que tem muitas outras pessoas que estão me apoiando agora também, publicando, compartilhando o vídeo, curtindo. Isso é de um alcance imenso pra mim. Pode não importar tanto. Mesmo que eu chegue a perder, vai ter sido um ótimo prazer ter todo mundo me ajudando, assim, nesse apoio. E a família, como é que vai ser? Estão lá, batendo a saudade no peito de eu ir. E lá eu também vou ficar morrendo saudável. Quando você mora lá, como é que você vai, assim, conviver com os seus irmãos? É, tenho que ir logo pra me acostumar com a cultura, com as pessoas, a comida, principalmente porque lá não tem muitas coisas. Mas tu já pesquisou um tipo de comida? Já sim. E uma curiosidade, lá não tem cuscuz, e nem café. E dificilmente você vai ver de feijão lá. Aí tem que levar um pedaço do Nordeste pra lá, né? É, vou ter que levar um pedaço do Nordeste, mas aí eu sempre confio com saudade no meu coração daqui. Mas tu não sabe cozinhar, né? Tá aprendendo, tô no caminho ainda, mas vai dar tudo certo. Pois é. E a galera que tá ajudando nessa caminhada escolar, você também agradece? Agradeço muito aos meus professores por terem me incentivado a estudar bastante. Por todos os meus colegas que estão dando o maior apoio, super me apoiando nessa caminhada. E estão dizendo que vai dar certo. E eu acredito que a gente tem total razão. E eu espero muito sucesso na vida de todos os meus colegas. E o vídeo do Instagram, como é que você, como é que faz pra conseguir isso aí, essa... Ah, entrou na Argentina? Sim, nessa universidade. Ah, sim, o primeiro passo... Porque você colocou o vídeo do Instagram assim, no vídeo do Instagram, e agora tá perguntando, como é que... por que você colocou aquele vídeo no Instagram? É, aquele vídeo que eu coloquei no Instagram... Tá rodando, aí tem mais de mil... Tem mais de 80 mil transações, mas acredito que em breve nós vamos não chegar a mais. Eu tô participando de um concurso da Alucerto, que é uma empresa imobiliária, que ela tá surtindo três anos de aluguel grátis. E o concurso é que você vai divulgar um réus, e aquele que tiver maior alcance vai ser o escolhido pra ter três anos de aluguel grátis. Pra quem vai estudar medicina seis anos, em outro país, e que é de baixa renda, isso é uma oportunidade impagável. Mas você tem que agarrar, né? Temos que agarrar. É por isso que eu conto com o apoio de todo mundo, que puder ir lá no Instagram e me ajudar, eu vou estar agradecendo, viu? E quando você vê sua universidade aí, você já sonha? Já sonho muito no meu futuro, quero ser cirurgiã. Ainda não tenho a área definitiva. Tá conseguindo ouvir a nossa? Um pouco, um pouco difícil por conta da ansiedade, mas eu acho que vai dar tudo certo, até porque eu já sou da área da saúde, tô atuando nos mutirões de vacinação do Covid. E nesse momento foi o que eu percebi que eu quero pra minha vida, porque teve até uma frase que um senhor que eu vacinei, que me disse assim, a vacina é a semente da esperança. E os estagérios que aplicam são os jardineiros que plantam a esperança de tudo voltar ao normal. E eu levei essa frase pra minha vida e percebi que aquilo é o que eu quero pra minha vida. Aí o que você acha da Covid-19? Na sua opinião, dá pra isso acabar? Ah, sim, eu acho que nunca vai se acabar, porque é um vírus que já esteve no mundo, só que infelizmente o ser humano veio descobrir novamente o Covid-19 aqui. E o mundo enfrentou essa pandemia, muita família se perdeu, o amor da vida de alguém morreu nesse período aí. E eu acho que vai ser um pouquinho difícil pro mundo voltar ao normal do que era antes. Aí pra finalizar, deixa sua mensagem aí pras pessoas que... Pra comentar teu vídeo no Instagram, né? É, se você puder entrar no meu perfil, no Insta, Laila Melissa, curtir meus rios, compartilhar e comentar, eu vou agradecer muito. E se você quiser realmente estudar fora, não pense nisso, vá atrás, corra, porque o único futuro, o seu futuro depende unicamente de você. E sejamos sinceros, a vida não é fácil, então a gente tem que correr atrás e batalhar, mesmo que muita gente diga que é impossível, mostre lá que é possível, sim. Obrigada.